Bom dia, mais um domingo, bora para o pedal hoje, companheiro de sempre, hoje eu estou saindo, nem sei pelo nome, acho que é areias, algum lado, uma pica, não sei, bora lá, bora lá, o que já vai pedalar, vamos sair de casa aqui de bebedouro, agora é 15 para 6 da manhã, é saca brava, vamos embora, vamos que vamos, bora para areias, a galera já se reuniu, vamos embora, galerinha, rapaz, já estou cansado, cheio do saco, eu já estou, aê, bora, segurança, encostamento, bonitinha, 326, grudinho, top, é, partiu areias, vento, fala Obrigado. Só descer agora. E aí, pessoal, pedalo domingo, só os feras. Ó, turma boa. Fala, galera. Bora lá. A mira querendo dar o ganho no pedal. E o pessoal firme aqui, ó. Bora, pessoal. Vamos lá. Não, 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 não. Vamos. Hoje é domingo e segunda é feira. Aê! Aí, ó. É bonito, hein, moço? Senhor de Deus. Ó. Foi. Olha. Show, né? Oi, oi. Ó. Pega nóis não, filho. Olha o pinzão, moço. Que fruta. Bonito demais. Bonito mesmo. Olha os caras. Eu vejo tanto que eu sou pobre. Dura não. Estou pensando na fazenda aí perto do pedal. Tem areia, os cavalos. Top demais. Dura não. E aí. E aí. Frio na barriga, saudades que eu tô Passando no Mataburro Passando no Mataburro Passando no Mataburro Passando no Mataburro Vem, vem, vem... Vem, vói Vem, vói, vói Tá uma paria no dia, hein Vem, vói, vói, vem, vói Vem, vem Vem, vói, vem, vói Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto